Abre todo você, você não merece Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Abre todo você Meu amor, depois que você foi embora Eu fiquei com vontade de ver nada, chorei demais Querendo vencer, vencer, caí só na maluncada Eu sei que não tá ruim pra você Aquele amor que você quando sonhava Escuta o que eu vou te dizer Eu quero ouvir a voz de uma doade Você não merece Você não merece Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou maluco Abre todo você Padre Morro, Minas Gerais, isso sim, Rodolfo Vamos relembrar outra, mais nova Só que é o seguinte, meu irmão Duarte Pra ficar bonito, fica em todos os braços Lá em cima, cinco a gente Cadê os braços? Lá em cima Pessoal lá no fundão A sua ausência foi uma escola Onde eu aprendi E sem você eu posso qualquer coisa A menos ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança Diz que vai voltar Se for surda, eu sei você é quem me inspirar Se derrubar, não dá paixão Meu coração se lida Diz que devo te esperar A vida inteira Assim se precisar Passou pra nós Tive que te perder Tive que ficar só Pra poder entender Que sem você vai vir pior E sinto por você Resumo em três palavras Adora, 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 adora Tive que te perder Tive que ficar só Pra poder entender Que sem você vai vir pior E sinto por você Resumo em três palavras Adora, 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 adora A sua ausência foi uma escola Onde eu aprendi E sem você eu posso qualquer coisa A menos ser feliz Não canso de te esperar Minha esperança Diz que vai voltar Se for surda, não dá paixão Você é quem me inspirar Se derrubar, não dá paixão Meu coração sem rir Diz que devo te esperar A vida inteira Assim se precisar Solta a voz e mando a arte Tive que te perder Pra poder entender Que sem você tá bem pior E sinto por você Resumo em três palavras Adora, 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 adora Tive que te perder Tive que ficar só Pra poder entender Que sem você tá bem pior E sinto por você Resumo em três palavras Amor, amor, amor e mais nada E na doa, isso pode cantar com o coração Vem a cantar com você Se alguém é amor e não tem mais nada Vem a cantar com você 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 Primeiro passo Por que você me faz sofrer Por que você me faz chorar Por que você me faz chorar Vem a cantar com você Por que você me faz chorar Vem a cantar com você Meu amor, você não dá pra mim Eu não vou mais atirar, sim Vou fazer o que quiser, meu bem Te amar como um homem Eu sei que isso é errado, isso é doce E eu nunca vou soltar uma vez, eu vou acabar com você Mas se a gente não pensou e era sem saber Eu quero que você, pelo menos aceitarei, entender Primeiro passo, é muito fácil, menos será que você não quer ou não Eu já perdoei, se fosse negada, não tem os outros dias de dia Hoje você não perde, o atleta ou pensa pra falar que eu não sou de nada Mas se quiser, eu mesmo, eu mereço Pagar por tudo que eu queria gerar Uh, por que você me faz sofrer? Uh, por que você me faz chorar? Uh, por que você me faz sofrer? Uh, por que você me faz chorar? Uh, por que você me faz sofrer? Uh, por que você me faz sofrer? O que é que nos dá pelo menos é para entender O primeiro passo, o quássimo será Você não perdoa o jogo, eu te perdoei Se você tem grava do fim dos anos que eu te digo Você não perde de fazer sofrer Mas a tua paz não sou nada Mas se você não perde, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe, eu te perdoe Eu te perdoe, eu te perdoe Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Porque você me faz sofrer Porque você me faz chorar Chora, sofana! Ei, primeiro passo! Eita! Obrigado! Eita! Eu te perdoe, eu te perdoe! Música Pisa ainda que muitos e muitos anos atrás O casal que se amava contra a maldade dos pais Se encontraram escondidos na escondidão Eram guiados pela força da sua rechão Pelo amor descendo que eles guardavam O terceiro a sete chaves em seu coração Deus unindo as preces daquele jovem casal Resolveram a esquerda e mataram o povo do Senhor E nesse instante uma luz ilimou o céu E entrou em pé, olhei seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi nosso povo e fez nascer O quê? A mão da terra e o céu Solta a voz, solta a voz! Vai novidar, tudo que zarabar Uma vez que tens a lua cheia vai brilhar Vendas e mistérios, um amor em pé E mesmo tempo foi capaz de amarrar Foi a fim, um amor em pé Um amor em pé Um amor em pé Deus unindo as preces daquele jovem casal Resolveram a esquerda e mataram o povo do Senhor Resolveram a esquerda e mataram o povo do Senhor E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele pode ter olhando o céu O mundo inteiro vai saber que foi nosso povo e fez nascer A lua cheia no céu Os prazos, os prazos, vai, vai! Vai novidar, tudo que zarabar Uma vez que tens a lua cheia vai brilhar Vendas e mistérios, um amor em pé E nem mesmo tempo foi capaz Só vocês Vendas e mistérios, um amor em pé Uma vez que tens a lua cheia vai brilhar Vendas e mistérios, um amor em pé E nem mesmo tempo foi capaz Só tua voz Só tua voz Vendas e mistérios, um amor em pé E nem mesmo tempo foi Vendas e mistérios, um amor em pé Vendas e mistérios, um amor em pé E nem mesmo tempo foi Com a luz Pode fazer barulho aí, gente. Muito obrigada. Eita, moda boa, hein? Melhor que essa música é esse coral maravilhoso que tá cantando todas com a gente, Maria. E o doce de leite de Minas Gerais também, né? O doce de leite é uma briga dura, né? O queijo de Minas com o doce de leite é uma briga boa. E a cachaça? Uma cachaça, uma cachaça hoje vai bem, hein? Isso aí é cachaça, prefeita? Precisando uma dessa, viu? Dessa hora. Claro que é. A prefeita tomou uma cachaça. Cadê a minha? Parou e brindar. Vamos brindar, mas não. Isso aí. O Gê, o Lima Duarte. Tem alguém apaixonado aqui nessa noite? Não. Maria, tá lá nos clássicos, nos botão. Tem uma amiga que tá sofrendo, amigo? O sertanejão, aquele de rasgar o peito. Ó, pega uma cachaça assim agora, então. Pra dar uma aliviada nessa dor, tá? Porque vai doer agora. Vai doer demais. Obrigada, meu amor. Bora sim! Começando a sessão de clássicos, essa bola boa demais de Anderson e Hudson. Simbora Lima Duarte! Quem lembra, canta com a gente, meio apaixonado. Vai! Quem lembra, canta com a gente, meio apaixonado. Ele vem, meio apaixonado. O que eu sei, olha assim. Qual o seu medo? Alguém já te fez sorrir. Qual o seu medo? Dizem a mim. Se o amor já veio a sofrer. E agora tem medo de amar e se envolver Com o seu medo e o desanimo Vamos junto, livra do arte Sei que palavras não vão adiantar Seu coração não quer acreditar Confia em mim, não vai se arrepender O que eu mais quero é o que resolver